Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Como calcular o número de moléculas existentes em 4 mols de C6H12O6? Essa daqui é a molécula da glicose, que é um açúcar. Vou escrever aqui, glicose. É o seguinte, pessoal, uma coisa que vocês têm que saber para resolver esse tipo de questão é que 1 mol é uma quantidade de matéria que equivale a uma quantidade de partículas de 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Essa partícula depende do que a gente está trabalhando. Um mol pode ser de qualquer coisa. Poderia dizer assim, tem um mol de canecas. Quantas canecas são, professor? São 6 vezes 10 elevado a 23? Canecas. Eu tenho um mol de gatos. Quantos gatos são, professor? São 6 vezes 10 elevado a 23? Gatos. Uma quantidade extremamente absurda. Esse número aqui é imenso. Aproximadamente, ali, 600 sextilhões de partículas, tá? Então, se eu tenho um mol de moléculas de glicose, um mol de glicose, a gente está falando de 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Ah, mas por que moléculas, pessoal? A glicose é uma molécula. Se você tem essa quantidade de glicose, você está falando da quantidade de moléculas de glicose. Simplesmente isso. Igual se eu dissesse que eu tenho um mol de canetas, eu tenho 6 vezes 10 elevado a 23 canetas. Ah, mas por que caneta? Ué, gente, porque caneta é caneta. E glicose é um tipo de molécula. E é por isso que é molécula, tá? Eu poderia estar falando de um mol de átomos? Poderia. Mas como a glicose é uma molécula, a gente não vai falar átomos aqui, a gente vai falar moléculas. Isso daqui confunde muita gente. Porque tem muita gente que vê, ah, eu vi numa questão você fazendo um mol e falou que é 6 vezes 10 elevado a 23 átomos. Nessa questão, você está dizendo que um mol são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas você tem que interpretar a questão. Então, nessa questão, a gente está trabalhando com uma molécula. Por isso a gente fala que é moléculas. E na outra questão, eu estava trabalhando com átomos. Por isso a gente falou de átomos, tá? Então, eu sei que eu fiquei meio repetitivo aqui nesse início de questão. Mas é para você entender que um mol é basicamente essa quantidade. Independente do que você está trabalhando, um mol é uma quantidade. E como a gente está falando da glicose, eu vou dizer o seguinte. Um mol de glicose, um mol de C6H12O6, são 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de glicose. Moléculas de C6H12O6. Tá, agora vamos para o que a questão nos pede, né? Vem um exercício e ele fala o seguinte para a gente. Com 4 mols de glicose, com 4 mols, qual que vai ser o número de moléculas que a gente vai ter? Então, você vai fazer uma regra de 3 e vai dizer que 4 mols você não sabe ainda o número de moléculas. Você vai dizer que é X. São X moléculas de glicose. Se você descobriu o valor desse X a partir da regra de 3, que é uma multiplicação cruzada, você descobriu esse número de moléculas. Você vai pegar o X e multiplicar pelo número 1. vai pegar o 4 e multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. Aí você vai separar essas duas multiplicações por uma igualdade, tá? Você vai ter aqui, ó, X vezes 1, tá? Que é igual a 4 multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 23. X vezes 1 vale X. 4 vezes 6 é 24, né? Então, você tem 24 vezes 10 elevado a 23. Observe que eu multipliquei só esses dois valores e mantive o vezes 10 elevado a 23 aqui na resposta, tá bom? Então, 24 vezes 10 elevado a 23 é o número de moléculas de glicose que a gente tem, de C6, H12, O6 que a gente tem. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham compreendido o passo a passo da resolução dessa questão. E se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau! Tchau, tchau!